Música Aqui estamos com a mamãe e com o papai E estamos aqui e nos sentamos e ella tambien se esta a la vento de la foto Estamos aqui en el aeropuerto El aeropuerto, para donde vamos? Para el aviones, yo quiero ir a la casa otra Otra casa? Si Estas feliz? Si, es que me vamos a preguntar algo yo tambien Si? Me vamos alla Música 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 Que tal amigos míos? Se logrou, se concretou Sejam bem-vindos a uma aventura mais Chegamos a nosso destino Aqui é o Parque do Café O qual está a só 30 minutos De Armenia E estamos neste grandioso paisaje Que podemos ver as características Casas típicas que são reconocidas Aqui no Quindio Vemos um monte de plantações De café, obviamente Emblema aqui deste lugar Então, acabamos de baixar do teleférico E neste momento vamos a ir A dirigirnos ao tren E vamos ver que mais aventuras nos oferece Este grandioso parque Dicen que o recorrido Lo temos que fazer em mais de um dia Vamos ver se alcançamos A lograr a ver Todo o que este parque nos oferece Outra cosita aqui Que podemos tomar en cuenta É que temos que gastar Muita plata en transporte Que foram 10 mil pesos Del hotel Donde nos quedamos A la carretera Outros 10 mil pesos De la carretera A Montenegro E cogimos un jeep Parque aqui Que está bonito Porque sim Tchau 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 Bueno nos está haciendo un excelente dia Está haciendo muchisimo 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 sol Unos minutos mas tarde Estamos ya aqui En la sección temática Del parque Donde pues empezamos Con lo que puede montar La niña Que son aqui Pues el clásico Carrusel Allá la rueda Caballitos reales Para cabalgar Tambien hay una pequeña Vística de carrochocones Y pues No se si se alcançan A ver Aquí Donde está Allá al fondo Esa roja Que está por acá Esa rojita Esa montaña rusa El terror que mas tengo En estos momentos Pero pues Allá llegaremos Yo no soy muy bueno Para todo este tema Del vértigo Pero pues esperemos A ver que tal está Ya seguimos con nuestro recorrido Miren esa belleza Miren esa belleza Más locas Que la primera De Alice Cierto Porque acabaste De montar En esa montaña rusa De atrás Cierto Pero porque te dio miedo Si tu estabas feliz Ahí levantando los brazos Tu levantaste los brazos Toda contenta Fue la primera montaña rusa De Alice Así que aquí tienen El video De Alice Montando esta hermosa Y pues larga Porque si fue Estuvo larga Entonces habían Varias partes de emoción Y pues larga A este outro lado não queria subir, a verdade estuvo tremendo, você vê a gente como grita, e é terrível, e é que essa baixa é impressionante. Eu sei que eu sei, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, não vou ter confiança, tenho medo. Mas na hora de subir, estuvo até, não digo suave, mas de todas maneras estuvo genial, que é a chamada crater, então recomendada para todos vocês, é questão de só uns 10 segundos, mas essa baixa foi tremenda. A essa se te subes? Não. E aqui também está o vídeo, então já nos vemos. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. A melhor montaña rusa de toda a história. E depois de tanta adrenalina, pois já passamos a algo mais tranquilo com Alice, com os carros chocones, foi um momento muito gracioso, porque as explicaciones a esses meninos eram muito muito muito... Tá aqui nother. Tá aqui, tá aqui noуры. Não, não vai parar. É meu filho, é que eu está aqui. Bem, isso parecia como quando Marsha estava com o cubo Robi e que ele dava as instruções, assim mesmo parecia esta cena. Não, não vai ficarne... Não vai ficarneamente embaixo. 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 Para cima, já me acordei porque tinha guardado este cubo. Não vai ficarneamente embaixo. Não vai ficarneamente embaixo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Estando aqui, por suposto, não pode faltar o cafezinho. Este é um fresco café de montaña, diretamente de Colombia. O bueno, o tinto, e o café. E aí, depois de estar lavados, há um pouco de frio que se está fazendo, pois, com essas luvias que nos han calmado. Então, pois, saluda. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.